Oi, oi, cupoperos! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Baby Monster, né? Especificamente da Hayon, do Baby Monster, e sobre outros assuntos relacionados ao grupo também. Então, vamos lá que eu vou explicar tudo o que está acontecendo nas últimas semanas com o Baby Monster. Vamos lá? Então, mais especificamente, há um mês atrás foi anunciado o primeiro teaser do grupo, né? Que foi esse daqui, falando que elas iam debutar no dia 27 agora, de novembro. Mas, se passou o mês, cadê os teasers individuais? Não vinha aí, não vinha. Mas agora, nessa última semana, finalmente veio aí, está soltando os primeiros teasers solos. O primeiro, se eu não me engano, foi da Chiquita, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários. Mas, está vindo aí os teasers solos de cada integrante. No momento que eu estou gravando o vídeo, ainda está soltando os teasers. Mas agora, no dia 15 de novembro, a gente teve uma notícia bastante bombástica. E com uma reviravolta a mais ainda, que deixou a gente muito confuso, principalmente eu. Então, no dia 15, foi noticiado pela mídia coreana que a Rayon não faria mais parte do Baby Monster. E que o grupo ia debutar agora com seis membros. Mas que, possivelmente, a Rayon ia debutar futuramente com o grupo. E eu acho que as pessoas não leram completamente. Que foi, gente, se tornando um bololô, um bololô, isso tudo. Que as ações da YG simplesmente caiu depois dessa notícia. Que a Rayon saiu da YG e que não fará mais parte do Baby Monster. E isso foi virando uma bola de neve. Mas também, na mesma reportagem, eles falaram isso daqui, olha. O Baby Monster estreará com um grupo de seis membros. Como a Ruka, Parita, Assa, Haram, Rora e Shekita. Após uma discussão cuidadosa, foi decidida que a Rayon se concentrará em descansar, por enquanto, por motivos de saúde. Gente, estava escrito que ela ia se afastar por motivos de saúde. Mas também, na mesma reportagem, no mesmo artigo, eles falaram isso daqui também. Embora estejamos tristes por não podermos apresentar a Rayon como membro do Baby Monster. Tomamos essa decisão pelo bem da saúde da artista. Não pouparemos nenhum apoio para a Rayon possa se recuperar totalmente e retornar com boa saúde. Então, desde o início, desde esse artigo, a OID falou nada sobre a saída da Rayon do Baby Monster. Então, isso se tornou uma fake news imensa, imensa. Que a OID depois veio ao público falar que isso era uma fake news. Que a Rayon, sim, ia debutar, mas não agora no momento. Porque ela está afastada por motivos de saúde. Mas outras pessoas também falam que algumas notícias saíram que é por motivos pessoais. Então, esse assunto está bastante confuso ainda na minha cabeça. Mas eu achava, gente, também que era impossível a Rayon vir a não debutar no Baby Monster. Até porque ela tem uma das performances mais icônicas no reality do Baby Monster. Que foi uma das minhas performances favoritas, né? Que se ela não debutasse no grupo, que a gente descobriu depois que todas iam debutar, né? Mas se fosse não debutar uma integrante, se a Rayon não fosse, gente, ia ficar muito bravo. Porque essa performance, a gente viu que ela entregou tudo. Que ela tinha, sim, potencial para ser parte do grupo. Mas, gente, sobre é que ela vai voltar mais tarde. Isso, para mim, eu só acredito vendo. Em relação ao Aidy, a gente pode esperar de tudo. Eles falam que ela pode voltar, mas a Aidy sabe como é. Eles podem ter falado que vai fazer uma coisa e depois, futuramente, fazer algo totalmente ao contrário. Então, eu não vou esperar de nada, né? Que ela vai voltar. Mas eu espero que isso, sim, aconteça. E uma última notícia que saiu, em um último artigo, né? Falou que ela não vai aparecer em nada. Ela não vai aparecer no MV. Ela não vai participar das promoções do Baby Monster. E ela não vai aparecer na música. O que eu esperava é que ela ia aparecer, provavelmente, na música, né? Porque uma coisa que agora eu estou pensando é que, na época, né? Que não tinha nenhuma notícia do Baby Monster. Foram que elas reformularam tudo, né? Que elas regravaram o MV, a música. Então, desde lá, provavelmente, a Aidy já sabia que a Rael não ia participar. Porque ela está com problemas de saúde, né? Então, isso já era, provavelmente, já era uma notícia que eles já estavam para soltar maior tempão. E a notícia do The Beauty, né? Também, outra coisa que aconteceu, outro assunto, né? Que aconteceu recentemente é que o Aidy, né? O dono da Aidy foi preso. Então, o The Beauty das meninas do Baby Monster, provavelmente, foi, né? Um tapa-buraco para abafar o caso da Aidy, para subir as ações, né? Isso que muita gente também fala e que também é a minha opinião. Porque eu acho que só veio o debut do Baby Monster agora, nesse final do ano, para tapar buraco da merda que a Aidy fez. E os teasers do Baby Monster estão saindo cada dia a mais. Já foi anunciado, né? O que será um single, não será um mini-álbum. Como eu já esperava isso, né? Porque praticamente todos os debuts da Aidy é com um single ou com um single-álbum. É um single-álbum, né? Com três faixas. Mas ainda não saiu a tracklist do dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas, gente, pode ficar tranquilo. A Raiô vai debutar, sim, no Baby Monster. Isso só foi uma fake news que foi deslacerada. Gente, a Aidy não teve controle. Mas, então, foi isso, gente, do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e me seguir nas redes sociais. Um beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.